Desta vez, para falar a respeito de várias famílias que tiveram o Bolsa Família bloqueado, ou seja, essas pessoas não estão recebendo o pagamento. Talvez muitas dessas famílias ainda não saibam que o benefício está bloqueado. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a coordenadora do Cadastro Único do município de Canindé, Marilac Ximenes. E vocês não estão prestando atenção ou estão achando que vai ser prorrogado, não vai ser mais prorrogado, data nenhuma. Então, desde o ano passado, que as condicionalidades estão valendo. E você só recebe o seu Bolsa Família se você tiver com suas condicionalidades em dia. Qual é essas condicionalidades? A questão de vacinação de crianças até 7 anos incompletos, 6 anos incompletos. A questão das gestantes, certo? Tem que ter o pré-natal, o acompanhamento nutricional, que é o peso e medida daquelas crianças até 6 anos. E a gente diz também 7 anos incompletos, certo? Então, essas condicionalidades têm que estar bem direitinho. E também temos a da educação. Eu falei agora só da saúde. Temos também da educação, que a frequência escolar, 4 a 6 anos, as crianças têm que ter 60% da frequência escolar. 6 anos acima, até 18 anos, tem que ter a frequência de 75%. Se isso não acontecer, se você deixar seu filho estar faltando à escola, se você deixar seu filho com cartão de vacinação incompleto, se a gestante não fizer o pré-natal, o seu benefício vai ser bloqueado, como aconteceu agora. Ninguém estava prestando atenção nisso. Ninguém estava indo nos CRAs para fazer o recurso, já que a criança tinha faltado à escola, certo? Ou tinha faltado à escola, ou que não foi vacinado, e depois dá os motivos porque é que não foi vacinado, ou porque é que a gestante não continuou com seu pré-natal. Vocês têm que ir. As técnicas dos CRAs nos dão ajuda relacionado a isso. Elas têm que fazer o recurso para saber por que que não foi, por que que o aluno levou falta na escola para o benefício de vocês não serem bloqueados. O que aconteceu? Nenhuma mãezinha se preocupou com isso. Aí resultou em que? Veio agora, no mês de março, mais de 200 famílias com o seu benefício bloqueado, por conta das condicionalidades. Então, vocês que estão nessa situação, ou vocês vêm aqui no Cadastro Único, a gente encaminha vocês para os CRAs, ou então vocês que sabem já o seu CRAs de referência, e sabem que está bloqueado por conta disso, vocês se dirigem ao CRAs para poder fazer o recurso, para este recurso ser avaliado, para poder retornar o benefício de vocês, que isso aí é automático. A partir do momento que você faz o recurso, que o recurso é avaliado, vocês voltam a receber novamente. Bloqueio, tudo bem. Você recebe o mês que você deixou de receber por conta disso. Mas se se estender isso aí, se estender para uma suspensão, certo? Aí você não vai receber mais. Você vai perder aquele mês que ficou suspenso. Então, vocês que estão nessa situação, as famílias que estão, as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que estão nessa situação, é bom procurar para fazer o seu recurso. Então, eram estas informações que eu estava querendo dar para vocês, que é de suma importância. E não esqueçam, começou a qualificação cadastral 2023, que é justamente as atualizações. Estou repetindo, porque isso é muito importante, o cadastro de vocês estarem atualizados. Então, vocês venham atualizar. Olhem as relações nas redes sociais, ou então venham aqui no próprio cadastro, ou então venham aqui com a atendente, que ela vai dizer para vocês se realmente você precisa atualizar ou não. Mas não fiquem na dúvida. Venham aqui e tirem as dúvidas de vocês.